O clone tá reprisando no canal Viva E pra você que ainda não entendeu a história do clone Vou explicar O Said era casado com a Jade E também com a Nivistelma Eu sou a esposa aqui! Mas ele se separou de Jade e Jade foi ficar com quem? Luciano Zafi, ex de Xuxa Mas a Jade, na verdade